Usar a propriedade comutativa da adição, vou sublinhar isto, a propriedade comutativa da adição, para escrever 5 mais 8 mais 5 de forma diferente, e depois calcular a soma. Propriedade comutativa da adição. Parece uma coisa muito complicada, mas quer dizer apenas que, quando somamos vários números, a ordem por que os somamos é irrelevante. Podemos representar a soma assim, 5 mais 8 mais 5, ou ordená-la desta forma, 5 mais 5 mais 8, ou ainda 8 mais 5 mais 5. O resultado, em qualquer dos casos, será sempre o mesmo. E faz sentido. Se tiver 5 coisas, adicionar 8 e depois 5, vou ficar com tantas coisas como se tiver 5, e depois somar outras 5, e por fim 8. Podem experimentar. Verão que o resultado é exatamente o mesmo. Pedem-nos que a representemos de uma forma diferente e calculemos a soma. A soma mais fácil, vamos fazer todas, mas a mais fácil, porque muita gente vê logo que 5 mais 5 é 10, é aquela que começa por 5 mais 5. 5 mais 5 é 10, se somarmos 8, dá 18. Agora vamos confirmar se as outras têm exatamente o mesmo resultado. Aqui em cima, 5 mais 8 é 13, 13 mais 5 também dá 18. Também é 18. E aqui embaixo, 8 mais 5 dá 13, 13 mais 5 também dá 18. Independentemente da ordem, porque somemos as parcelas, obtemos sempre o mesmo resultado. É isso que é a propriedade comutativa da adição. Parece muito complicada, mas quer dizer apenas que a ordem não interessa quando somamos várias parcelas. 8. Obrigado.